Música 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 We provaram o duplo pro veneno Passa a ditadinhos e pequeno Tipo que são 4 vex4, moço não ta tocar em todo o terreno Canto muito e isso aqui ta da medo Lanço o venga toda uma alimenta Charo tomo vi por lá da zona que deixei minha voz arrepia o cabelo Não sou desse planeta, mô nigga, eu tô trippin' Poro no moneg, ya mô nigga, eu tô trippin' Preparando uma somba, ya mô nigga, eu tô trippin' Pisando no trap, ya mô nigga, eu tô trippin' Tanto são quando lanço não falha Pra que ser o game, isso é fornalha Já tô quase ao topo, não fico cansado Tô subindo em muralha, muralha Vê como esse puto dá bacalha Cante bem, mas isso quando calha Agradeço a todos que nem me conhecem Mas quando lanço, meu troço espalha Tô com ano de estrada, mas já tô a me sentir bíblia Flotar de novo vida, tipo o que eu canto com viga Sempre constipado, desde o sexo do drippin' Nós tamo a chillar, tipo, não tamo a ver que Hei irritado com crescimento, yeah Nigga, não mata minha vibe Tô focado no meu world pra viver o meu momento, yeah Vejo muitos a invejarem, outros a criticarem Não sou desse planeta, mô nigga, eu tô trippin' Poro no moneg, ya mô nigga, eu tô trippin' Preparando mato um beck, ya mô nigga, eu tô trippin' Vistando no trepp, ya mô nigga, eu tô trippin' Vistando no trepp, ya mô nigga, eu tô trippin' Vistando no trepp, ya mô nigga, eu tô trippin' Vistando no trepp, ya mô nigga, eu tô trippin' Vistando no trepp, ya mô nigga, eu tô trippin'